Olha aí, bota... Vais, casado, é... Oito, não é nem... Não temos pena! Não temos pena! Já estamos, não? Se não forne, alguém bebe a dobrarão. É, que vai dizer isso! É o modo que eu venho a ver, porque é isso! Aqui não fazia nada, só! Vocês não viram as cozinhas? Ora bem, aqui entendemos que nós podemos ir, mas faltou o alimento que é xixi, que tinta-me pelos mortais, que a gente não nos emboveda, que emboveda todos os mais, que não bebem a xixinha. Viva a alegria para todos.